Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Tinha impressão! Ao vivo no Puget! Filho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e vê-lo voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo voltar Obrigado, senhor Toma! Como é que é? O que você fez assim Me enganou Luzinho dos Jorunas Foi um amor Do jeito que tem que ser, ele falou Me entreguei a você Taísa Rodrigues Você pode disfarçar Da sua primeira-dama Lá ligou com a massa Bora Jorge Silva Sim! Que eu te quero E me apaixonei E a Ágatha também está na área Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me faz tudo sofrer Vou conseguir Eu não tenho outro amor E sei, vou te esquecer Para preto da discórdia Eu só queria te amar E o doido, né, moleque? Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora você Não liga pra mim O amigo Romário do Whisky O amigo Jorge também Bora Jorge! Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Fabrício Zé Mandovis Aqui dia 12, aniversário O nosso amigo Guga Lá no planeta E sei, vou te esquecer Suas melhores Não entendo o que aconteceu Manca mais você Aqui apareceu Pra onde E não sei onde Sumiu de Bom, budos Fudistivo Ele dá valor E quem sou Fora Sérgio Aqui E aí Cansado aí Quer ser chegada de viagem Tá cansado, Guzinha Aburto Olha o Renato Aburto Até quando O amor vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter Que esperar Vou ter Pra não mais sofrer Japa Gravações CDs E aí Patrinha Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Eu não pudei estar Com você Meu amor Não pudei te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor Amigo Yangangis Teu abraça Você Me deixar Ao vivo No pudei Não pode apagar Olha pra mim Me diz Meu amor Se também Não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti Na tua voz Um vergrado E a mulherada Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente Se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente Se deixou Olha pra mim E me diz Em novembro Tem o aniversário do ano Junta quando começa Já mandou avisar Que vai ser ataque soviético Prepara, prepara, prepara Um, dois, três, toma Tinha pressão Ele toca o que você quer ouvir A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarra um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Sintilante, mais bela É o teu olhar Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você tem um outro alguém Os teus olhos negros, meu amor A felicidade aqui pra mim Sei que posso te ver Dá lá vontade de beber, né, essa aqui Você é o amor que eu sempre quis Ao vivo! O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor Diz, diz, diz Você é meu mundo Você Você é meu mundo E tudo Tudo o que eu quero Diz, diz É você E tudo o que eu quero é você Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Ai! Cada vez você fica dengosa De impressão Quando se canta e se fala de amor Fala assim, ó Fala pra ela, fala pra ela Ô mulher bonita E aí, diga essa mão E aí, diga essa mão E aí, Robson Que me conto Que estou Sua voz Suave Me chamando De amor Ao vivo! Aonde eu estiver, não vou me esquecer Meu pensamento novo, meu coro está de ver Aonde eu estiver, não vou me esquecer Meu pensamento novo, meu coro está de ver Amo você Essa música vai pra quem tem ciúme Quem tem ciúme, toma! É que o ciúme nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais nos faz sofrer Tinho pressão Sei que o ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais, faz enlouquecer Ciúme nos tira a razão Seja a letra, seja a letra! Ele é um crime sem perdão Que fez Muita gente fica separada Sofrendo calada Diz aí! O ciúme com ciúmes E ciúmes é o ciúme O ciúme com ciúmes E ciúmes é o ciúme É muita onda Mais uma! Amigo Paulinho Cadeirante Um abraço a você, Paulinho! E o bregaço rolando Assim! O teu amor do jeito Mexeu com o meu jeito Tinho pressão Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Consou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma louca paixão Senti um som, senti um som Vai! Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado Sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado Sempre desejei Finä disso! Pia de inscrevação Não alivia! Toma! Ela sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração Por minha louca paixão Por meu amor Coroa tá dando aula pra ti Ela dançou mais dez músicas já, macacoia. Minha paixão, ela pegou o seu amor. Hoje por ela, caqueado, toma, toma. E vai dançando assim. Puxa! Uhul! Dançando, fazendo, caqueado, vai dançando, vai dançando. Toma, Zé! Aulas. Caqueado, já! Facinho de guiar de caralho, mano. Fale, tudo agora. Fale, sem minha mãos, então fale, não puja de mim. Agora pensa um pouco e pare de mentir. Fale, não esquecer, não adianta fugir, 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 fugir. Mas fale, tudo agora. Fale, sem minha mãos, então fale, não puja de mim. Agora pensa um pouco e pare de mentir. O nosso amigo Maia do iPhone. E o nosso parceiro Micão também, Danaro. Bora, Micão! Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção Eu não sei se é amor ou a chama da paixão Que nos faz delirar e sentir tanta emoção Tem mais uma! Tinha um gol! Outra noite eu tive um sonho Não queria a água Tu viu aí, Fabricius? Sonhei com Aulas Meu amigo Sérgio E toda a sua equipe E não vivo Agora Sérgio O rio do seriano não veio, né Sérgio? Alô, Jajá, alô, Bagal Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Ah, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, eu te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Conta pra mim teus segredos Meu amigo Bombon dos Fugitivos Tua história de amor Ele e a sua esposa Obrigado, Bombon! Quero estar do teu lado Na alegria e na dor Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade Nem precisa nem falar Me abraça e me beija Basta um toque no olhar De repente você diminuiu-se e me deixou tão só Gordo e de impressão Não sei porquê Me magoou o meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofender Amigo Paturi gosta Me perdoe, eu te prometo Valãozinho do Jurunas Agora é o Everton da CDC E o Everton da Crocomaça A situação Entre você Tinha um gol Estou descrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Sente a letra da música, a letra aí, ó Vai! Vai! Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar do coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei Para onde vou Dá tchau! Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar O rádio ouve Nossa música O rádio ouve e toca O rádio ouve e toca O rádio ouve Nossa música Rádio ouve e toca Ao vivo Ao vivo Sabe como é naquela noite Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra você Sabe 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 Como é naquela noite Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra você Sabe Ao vivo Ao vivo Ao vivo Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Mas sempre eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase macaco É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Chapa Gravações Música 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 DJ Ivan Macedon Música Vai, vai, vai no caqueado, vai, vai no caqueado Vai no caqueado, caqueado, é desguiado, é dine gordo na parada, vai Só pra quem tava com saudade, ó E vai, vai dançando, vai Olha o preto e a águia tava dançando, caqueado, já Meu amigo bug é da discórdia, tá dando aula, macaco E vem dançando, vem, vem do caqueado, caqueado, desguiado E a galera vai dançando, vai virar mais uma na batida, na batida 3, 2, 1, vai, vai Ei, ei, ei Tinho Fabrício Urso, tá rolando aula e palestra ao mesmo tempo Preciso te mostrar o amor que guarda em mim Basta apenas eu dizer que te quero Você me conquistou, me fez com seu amor A mulher mais forte e feliz Dependo tanto de você A vida me ensinou assim Eu já sofri até demais Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero é ser feliz Você é tudo que eu sempre quis Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero é ser feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Carinha de Jesus aí, ó 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 O que bem quer, o que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Meteoro, incomparável do Pará Meteoro, só você vai me tocar Meteoro, incomparável do Pará Meteoro, só você vai me tocar Aqui é quando é que é Tinho! E agora? Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito, mas desse jeito não dá Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei, vou dar um tempo Sinto muito, mas desse jeito não dá Não vou negar, sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Eu vou sair pra me distrair Vou puxar uma fixe que é melhor pra mim Não vou negar, sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Volta pra mim, DJ Back Brasil DJ Ball Mix vai me distrair Eu vou sair pra me distrair Jinho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí